As bibliotecas escolares são espaços de promoção das literacias, de promoção da inovação e de promoção da colaboração, pelo que tem toda a pertinência, a sua ligação ao eTwinning. O eTwinning é a comunidade de escolas da Europa que promove não só a formação de professores, mas também a discussão, a dinamização de projetos colaborativos envolvendo grupos turma e preconizando a integração curricular.